Oi gente, tudo bem? Bom dia pra vocês, meus amores. Hoje, meus amores, eu estou indo lá pro sítio e eu vou mostrar pra vocês o que eu plantei lá, como que estão, né? Que até eu estou curiosa pra saber, tá? Fique aí ligadinho comigo, não saiam daí e deixa eu explicar uma coisinha pra vocês. Mas, nos meus vídeos, os recentes, os antigos não, vai aparecer aí, quando você for assistir, vai aparecer uma flechinha com uma estrelinha na frente e está escrito RIPA, tá bom? Então, você arrasta, desculpa, então você arrasta pra um lado e dá uma RIPADA aí pra mim, tá? Mas, não se esquece de deixar também aquele joinha, tá bom? E eu vou mostrar pra vocês um pouquinho da estrada, de novo, e quando chegar lá, a gente se vê tudo diferente, né? Vamos ver se os bichinhos não comiam o que eu deixei lá plantado, tá bom? Olha, parece um tapete, gente, a estrada do Imbuguaçu, não é linda? Olha só. Gente, quando eu arrumar aquele quartinho, que eu vou pintar ele, um cômodo lá só, vou deixar um cômodozinho reservadinho, pra eu poder morar. Se fossem vocês, vocês morariam? Conta aí pra mim. Olha o posto de saúde, se eu vier morar aqui, é aqui que eu passo. Tem várias coisinhas aqui, ó. Mas, só que o terreno aí é uma caminhada, é uns 40 minutos daqui e lá, tá bom? Depois eu mostro tudinho pra vocês. Olha, gente, como tá chovendo aqui no sítio, vocês não fazem ideia como que estão os pés de feijão. Lindos! Eu não posso mostrar porque tá chovendo, tá bom? Os meus pés de maracujá, eu já adubei. Aqui está os pés do hulo, ó. Trouxe mais semente pra semear. Trouxe uma plantinha pra plantar. Pessoal, tá chovendo e a gente não pode trabalhar lá fora, né? Na chuva. Então, estamos aqui, ó, dentro do barraco, né? Casinha. Essa casinha, eu tava até comentando com meu esposo. Que quando eu nasci na Bahia, a minha casinha era pior do que essa. Viu, gente? Era bem pior do que essa daqui, ó. Mas já que a gente não pode trabalhar lá fora, o que eu e o esposo estamos inventando aqui? Um fogão a lenha. Esse cômodo aqui, ó, eu só vou pintar por uma mesa e pronto. Sabe? Vou varrer o chão, lavar, jogar veneno, né? Porque é mato, é sítio. E essa casinha tinha pronta aqui, tá? E esse aqui é mais um cômodo da casa. Então, a gente inventou e fizemos um fogão a lenha. Fizemos, não. Está aqui a armação, ó. Meu esposo furou ali, ó. Colocou uma madeira. E ele colocou a madeira assim. E colocou essas telhas aqui, ó. Que ele achou aqui no mato mesmo, gente. Gente, a gente tem que se virar com o que tem. Então, aqui, ó, está, ó. Uma armação pra o fogão. Vocês não vão entender agora. Mas depois vocês entendem, tá bom? Olha. E nesse fogão vai ser feita muita comida gostosa. E quando eu estiver cozinhando nele, eu mostro pra vocês. Tá vendo? Eu tô feliz. Muito feliz. Com a inteligência, né? Que o nosso Deus dá pra nós, né? Deu pro meu esposo. Muitos, né? Vivem no luxo. Mas não é feliz. E a gente vive na simplicidade. E a felicidade chega assim, ó. E chega... O nosso coração chega a pulsa de ser feliz, né? A vida simples traz felicidade. Fique aí, tá bom? Ó. Meu esposo tá trocando mais coisa ali. Pra gente ver como vai ficar. E tem argila, gente, aqui. Então, o meu fogão vai ser feito de argila. Eu espero. Tá bom? Olha, gente. Meu esposo amassando argila junto com barro. Não é lama, tá? É barro pra gente fazer o nosso fogão. Tá bom? É... E quando ele estiver pronto, aí eu volto e mostro pra vocês. Até mesmo quando eu estiver cozinhando, tá? Olha aqui, ó. Ele tá amassando. Assim, meu pai fazia na Bahia, quando eu era pequenininha. Eu via meu pai fazer pra gente fazer aqueles adobos de cimento. As formas. Meu pai colocava na forma. Virava aquele bloco de barro, sabe? E é desse jeitinho aqui, ó. Que nós estamos fazendo. Pra fazer o nosso fogão, tá bom? Então, pessoal, aquele barro que a gente pegou, ele não deu, né? Isso aí é a argila, ó. Misturada com o barro, tá? Aquele barro que o meu esposo tava pisando, a gente já colocou aqui, ó. Deixa eu ver se dá pra vocês verem. Porque ele é muito preto. Aqui, ó. Olha como a gente fez, ó. Tá vendo, ó? A gente arrumou tudo assim, né? Vamos arrumar tudo nos cantinhos, ó. Olha só. Como ele fica lisinho, ó. Olha a mão como fica linda. Olha aqui. Só pra vocês verem. Como ele vai ficar bom. E agora nós vamos finalizar. Quando eu finalizar, eu mostro pra vocês, tá bom, meus amores? Ali, ó. É o novo barro que vai ser colocado no fogão. Tá bom? Vocês entenderam? Olha só. Nessa vida é preciso ter coragem pra tudo, não é não, gente? É... É preciso enfrentar a vida. A vida não é fácil, não, viu? Se você não enfrentar a vida, você nunca consegue nada. Tudo nessa vida é com sacrifício. Jesus não disse que tudo ia ser fácil, né? Jesus falou que ele nos abençoaria. Mas não seria fácil. E realmente não é fácil, né? Mas quando a gente tem Deus na vida, tem saúde, a gente consegue tudo. E isso aí eu lembro da minha infância. Infância não. Quando eu era mesmo criança, gente. Na minha infância mesmo. Porque a minha adolescência foi aqui em São Paulo. Eu me lembro da minha infância. Meu pai fazendo isso aí, ó. Já falei pra vocês, né? E me traz muitas recordações. Me traz muita saudade. Viu? Eu vendo meu esposo fazer isso, o Paulo. E Deus me deu, assim, um marido, né? Que parece que é igual o meu pai, né? Na bondade. Meu pai era muito bom. Na bondade. E ele era maravilhoso, né? Só que bebia muito. E acabou tendo um problema, né? A cachaça acabou com o fígado dele, né? E morreu, meu paizinho querido. Que me traz muitas recordações. E tudo que a gente aprende é com os pais, tá? Se o seu pai praticou mal, você vai aprender o mal. Se o seu pai praticou bem, você vai aprender sempre o bem. Viu? Pra compartilhar com a gente. Então, meu povo lindo. Já estamos colocando os tijolinhos, ó. Até isso aqui, o Papai do Céu preparou, ó. Olha aqui. Não comprei nada. Tudo da natureza. Esses tijolinhos já tinha aqui. Quando a gente fizemos negócio com a dona... Dona... A dona Merinda. Vocês conhecem ela, que eu falo dela pra vocês. Entendeu? Até esses tijolinhos já tinha aqui. Aí meu esposo fez a armação, o giralo, né? Como minha mãe fala. E nós fizemos aquele procedimento aí da... Do barro. Sei lá, se é barro. É a gílha misturada com tudo aqui, gente. Olha aqui pra vocês verem. Eita, mas eu vou cozinhar cada feijão na minha panela de barro. Com pé de porco dentro. Costelinha de porco. Linguiça. Carne seca. Eita, delícia. O feijão tá logo ali, hein? Logo, logo ele tá verdinho, verdinho. Quem aí gosta do feijão verdinho? De comer uma farofinha do feijão bem verdinho, hein? E os milho que eu plantei ali em casa? Aqui a saracura não deixou, não. Mas os meus lá vai dar algumas espigas. Né? E daí, então, eu vou trazer e cozinhar aqui. Mostrando tudo pra vocês, meus amores. Povo lindo. Prontinho, meu povo. Terminamos o fogão. Olha. Só falta agora a... Eu não sei como é que chama aquilo lá. De colocar lá... Ai, como é que chama? De colocar... Trempea? Trempea? Sei lá. Ó, eu ainda escrevi. Elza e Paulo. Tá? Aqui no fogão, ó. Elza e... Paulo. Aqui ficou, olha. Tá vendo? Tijolinho. Tijolinho, barro, né? E só falta a... Pra pôr as panelas. A coisinha lá, né? Vocês sabem. E aí, gente... Nós não vamos vir amanhã. Hoje é sábado, né? Dia... É... Dezenove de outubro de mil novecentos e... Peraí. 2024. É isso aí. É. Fica assim mesmo. Enrolado. Aí eu vou vir e vou pintar essa parte aqui, ó. Qual cor vocês acham melhor eu pintar? Porque vai subir fumaça e vai ficar escuro do mesmo jeito, né, gente? Mas eu queria passar alguma coisinha ali pra... Pra cobrir essa tinta feia, né? Que deixaram. Aí meu esposo vai colocar o chaminé, né? Pra sair a fumaça, tá? Do lado de fora. E... O que mais eu queria falar pra vocês? E é isso aí, tá bom? É... Aí vocês dão a ideia aí, tá bom? O que que eu faço pra pintar aquela paredezinha ali. Aquele pedacinho. Não é isso, gente? E... O nosso vídeo ficou por aqui. Espero que vocês gostaram. Ficou meio tortinho, mas é assim mesmo. Feito rápido. Agora eu tô indo pra casa fazer almoço, né? E até outro dia. Tchau, tchau, pessoal. Grande beijo. Amo vocês.